Gente, eu tenho um admirador secreto, tipo assim, simplesmente, agora eu tenho um admirador secreto. Eu acho que é o João, eu acho que é o João. Mas amiga, o João Vitorio tá na casa de vidro, como que ele ia me mandar isso? Não é possível, porque amiga, vou ler o bilhete pra você. Vamos ler, deixa eu só mostrar aqui pra galera. A pessoa deixou isso, gente, na minha porta. Tipo assim, literalmente na minha porta. Eu abri a porta, bateram na porta, abri a porta, e simplesmente tava isso aqui. Olha, lê, amiga. Eu vou ler, tá? Porque, gente, é muito... Não, tá engraçado isso, véi. Eu espero que você goste da surpresa. Que surpresa? Por isso que eu tô falando que é o João. Porque amiga, não tem surpresa nenhuma, gente. Amiga, mas ele não... Como que ele ia me mandar isso, véi? Eu espero que você goste da surpresa. Que você se sinta especial. Um bilhete. Porque você... Porque meu coração dispara toda vez que eu te vi. Não, tá engraçado isso. Meus olhos brilham toda vez que você sorrir. Mano, certeza que é o João Vitor que tá me zoando. Quero fazer você se sentir especial. Olha isso! É muito a cara de uma amiga. Eu ia falar que não é a cara do João Vitor. Não, é a cara do João Vitor. Só que, então, a única coisa que me intriga é o seguinte. Ele tá na casa de vidro. O que você tem que me dar com alguém? Quem, amiga? Amiga, não sei. Certeza que... E outra coisa? Outra coisa. Será que ele tá preparando uma surpresa pra você depois da casa de vidro? Nossa, nada a ver, véi. Nada a ver. Que ira! Gente, que louca! Não faz sentido. Porque, tipo assim, ele tá lá. Outra coisa. Mas que dia que é hoje? Como que uma pessoa ia entrar aqui dentro, uma pessoa desconhecida, tá louca? Amiga, se você for pensar, possa ser que o João já não esteja planejando. Porque hoje é final de fevereiro. Vai começar o mês. E dia 2 é aniversário de... Amiga, tudo bem? Amiga, não sei. Senão ele ia falar que era ele aqui, né? Mas se ele quer fazer uma surpresa especial... Porque quem vai falar pra você que o coração dispara toda vez que te vê? Não sei! E os seus olhos brilham... Os olhos seus não, do cara, né? Os olhos brilham toda vez que você se vê. Gente, é sério. Eu tô realmente pasma com isso aqui. Eu nunca tive um admirador secreto, véi. E, inclusive, a letra... Colocou nem no... Não colocou nome, não colocou aí. Tá numa folha de, tipo, caderno, entendeu? Não, e é tipo assim... Podia ter feito mais bonitinho, tipo... Gente, será que foi o João Vítor que mandou alguém fazer isso? Eu acho que foi o João Vítor, de certeza. Mas, amiga, se fosse ele, ele já ia mandar com o nome as coisas todas. Amiga, mas é a cara do João querer fazer graça. Vem, era só o que me faltava agora. Eu querer fazer graça. Era só o que me faltava. Eu já vou brotar lá naquela casa de... Amiga, quem se for o admirador secreto? Já pensou o João vendo isso? Amiga, se realmente for o admirador secreto... Se realmente for o admirador secreto, eu quero é muito ser ilustrado. Mas, amiga, deixa a gente falar um negócio. Vamos lá. Vamos entender os fatos. Caramba, eu ia atuar. É... Se for o admirador secreto... Hum... Que tá querendo fazer alguma coisa pra mim, ou sei lá, não sei. Não consigo nem imaginar. É... Tem que ser alguém daqui, velho, porque... Como que alguém vai entrar? E saber onde você mora. Por que você tá falando, amiga? Como que saber onde você mora? Deixa eu falar, eu tô tentando pensar. Tentando raciocinar, tipo, não tem alguém. Quem foi a Camila? Será que foi a Camila? A Camila não tá aqui com a gente. A Camila! Ah, pronta. Liga pra ela agora. Liga pra ela agora. A Camila tá trolando a gente. Liga pra ela. Certeza que a Camila tá trolando a gente. Eu vou perguntar pra ela, velho. Não, gente. A Camila tá trolando, porque, amiga, não é possível. Pode ser a Camila, certeza, velho. Ela é cheia dessas coisas, querendo fazer zoeira. Não, certeza que a Camila tá trolando a gente, amiga, porque eu trolei ela no canal dela. Ah, então, é isso. Certeza, eu vou lá, vou trolar. E eu vou... Deixa que eu falo. Se ela atende, deixa que eu falo. Calma. Tô ligando, ó. Pra vocês verem que eu tô ligando. Pra ver, tipo, não... Deixa eu não ouvir a voz. Deixa eu não ouvir a voz. Ah, tá tudo pra voz já. Vou falar. Vamos ver se ela vai entender. Mas eu não tinha pensado nisso, amiga, você foi muito inteligente. Não, mano, se for ela, ela tá ferrada. Eu vou fazer um monte de coisa com ela. Ah, Camila. Se ela não atender, é ela. Isso, se ela não atender, é um sim. É um sim. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Não sei o que tem, amiga. Olha aí, ó. Ela não tá atendendo. Gente. Vou ligar no normal, que eu liguei no WhatsApp. Vou ligar no normal. Cara, eu tô dando pensar. Amiga, pra mim já faz todo sentido, já. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Ela falou legal, ela quis gravar com a gente. Não é possível. Amiga, você tem noção que se não for a Camila, não for o meu namorado, eu realmente tenho um admirador secreto. E isso me preocupa. Isso me preocupa por quê? Porque eu namoro, né? Obviamente, né? Se fosse você, que é solteira, é uma coisa. É verdade. Oi. Risar é ela? Calma, espera. Será que é Camila? Calma. Eu tava ligando pra ela agora. Tava ligando pra Camila agora. Quer ver o que ela vai falar? Pegadinha do balandro. Vai, abre. Peguei! Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tem um buquê. Ah, não, mãe. Tá de sacanagem que tem um buquê aqui, velho. Não, tá de sacanagem que tem um buquê aqui, velho. Sacanagem que tem um buquê aqui. Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Ai, vem comigo, né? Você me deixa sozinha, velho. Ah, você tá indo investigar? Vem aqui pra ver se tem alguém na escada, velho. Porque no elevador não tava. Não. Você é idiota. Você quer me matar do coração. Que ódio. E a gente não deixou fora de sair daqui. Mano, como assim, velho? Calma. Não pense que ele tá tendo um susto nela. Amiga, deixa eu ver. Tem um bilhete, alguma coisa? Nem isso, né? Tá falando, mandaram um buquê. Não, velho. Agora realmente o negócio tá... Agora o negócio começou a ficar seio. Sim, porque cabe, tá? Porque mais de 10 votos. Mais de 10 votos é mais de mil reais. Pode ficar pra você. Não vou querer esse buquê, não. Se for de óbvio, algum inscrito, algum fã... Beleza, agora admirador secreto. Vou ficar com vergonha, né? E outra. João Vitor não vai gostar nada disso, né? Não, o João Vitor vai mega odiar. Agora é o momento da verdade. Agora é o momento da verdade. Me ajuda aqui, Carol. Pelo amor de Deus. Tem seu nome? Deixa eu ver. E tem admirador secreto. Ah, não. Não, sério. Estou enviando essas flores com muito carinho para Ana Moscone, de seu admirador secreto. Amado. Será que não me lembrou? Será que ele não tá lá na casa da sua mãe? Porque não é possível. Alguém tá escondendo a amiga porque foi muito rápido. Amiga, é o Gasparzinho agora? Não, é o flash. Não, é o flash. A verdade é que eu tô intrigada, um negócio. Porque assim... Gente, é muito bonito. Amiga, pra alguém enviar um buquê, tem que chegar na portaria. Sim. Tem que chegar na portaria. É verdade, tem que passar na portaria pra te avisar. Como que a pessoa deixou na minha porta? A mesma coisa, esse brilhete. Então, tipo assim, não é uma pessoa de fora, velho. A pessoa tá aqui. Porque tem acesso. De boa. Mas eu já sei, vamos descer lá na portaria e eu vou perguntar pro meu porteiro se entrou alguma pessoa, se alguém falou que, tipo, ia vir na minha casa e não me avisou. Sim, porque... Porque o meu interfone já não tá funcionando. Então, tipo assim, eu já sei, eu vou perguntar. Eu vou lá perguntar pra ele. Bora tirar essa história, Aline. Não, eu vou pegar a propaganda de novo, né? Porque eu tô achando isso muito estranho. Não, e aí eu tô ficando preocupada. Porque se for uma pessoa de fora, é perigoso. Porque a pessoa entrou sem falar comigo. Sem falar com você. E aí? Oxi. O que é isso, gente? Ou será que a minha Camila zoou ali, gente? Amiga, acho que não é a Camila. A Camila tá falando no ID. Ela tá falando no ID. É isso aí, ela tá chamando a gente pra falar. Sim. E ela não atende, né, velho? Ela não atende, isso é meio incrível. Eu tô rindo de nervosa. O pior é esse é o porteiro. Não, a gente tem que ver o valor, porque eu não vou deixar qualquer pessoa entrar no seu apartamento. Ou será que foi ele que pegou e deixou aqui? Eu não ia também deixar. Não, amiga, e outra... Não, porque os porteiros aqui, eles não entregam as coisas pra gente descer pegar. Então, estranho. Bom, mas... Eu acho estranho. Nossa, bruxinho, né? E... Amiga, mas se for alguém daqui? Aqui no apartamento? Do prédio, né? Você atropou alguém no elevador? Amiga, eu não conheço quase ninguém aqui. Porque eu sou nova aqui. Amiga, você tá trabalhando nisso? Você tá trabalhando nisso? E o... E o quê? E o série? Ai, menina, cala a boca. Achei que ela tava falando um negócio mó sério. E ela... E o quê? Porque, tipo, se é o admirador secreto, ele te observa. E se for daqui, é preocupante. Ai, é uma coisa que é preocupante. De verdade. Porque, assim, uma vez aconteceu isso comigo. Só que, tipo, era um bobão, mas era uma piada comigo. Mas, se for só uma pessoa séria? Ai, como vê, gente? Se for só, era melhor do que o bobos mozê, não é? Oiê? Jean, deixa eu te perguntar um negócio. Deixa algum book aqui pra mim, hoje? O quê? Não. Não vou deixar. Você viu alguém passando? Não, não. Nem perguntando de mim? Também não. Nada. Gente... Mas na hora eu já mandava uma mensagem lá. Uai, o buque apareceu lá sozinho, então. Não tenho conhecimento. Puxa. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada, Jean. Tchau, tchau. Tchau. Amiga, então a loja é aqui, ó. E pronto. Não tem outra loja. Porque... Mano, o buqueia lá sozinho? E aí tá flutuando aqui pela garagem. Não, não tem como, amiga. Não tem como. E outra, igual ele mesmo falou, tipo assim. Não tem conhecimento. Quem perguntou de você? Eu tô achando isso. E aí a gente vai ter que investigar. Porque se for realmente um admirador secreto... Fala aqui. Fala abaixo, tá? 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 Chegou um buque do nada na sua casa e você acha que... O quê? Eles podem estar até nos observando agora. Para de graça. Olha... Eu assisti muita série. Tô realmente assistindo muito filme de terror e muita série. Ah, não sei. Mas... A gente vai ter que descobrir. Ah, vai falar assim. Tá com medo. Medo eu não estou, né? Ah, eu tô... Só tô preocupada. Se ele sabe lá o interesse da sua casa, se ele tiver um apartamento... E aí você tá sozinha... Aí às vezes você deixa a porta aberta, ele eca lá... E aí? Estou quente. Enfim, galera. É isso. Eu simplesmente agora tenho que... Não, vai agradar porque o João também vai falar disso. É isso. Mas eu tenho que descobrir agora quem é esse novo admirador secreto. Tudo se af formar com umaacun sound? É isso aí. Não, vaiski?